A volta mais rápida é do Leclerc. Está quase parando ali o Leclerc. O líder dele perde a poucas voltas do final por um problema mecânico. O Betel rodou. Deus Hamilton vem-se mais uma vez. Na madrugada de sábado para domingo, 3 da manhã. Essa é a Fórmula 1, todo mundo quer ver. A milésima corrida da Fórmula 1. Mas está bonita a Fórmula 1 esse ano, hein? Grande Prêmio da China.